Olá turminha, sou a professora Rosana, faço parte da Rede Municipal de Ensino de Itapevi e vim hoje apresentar algumas atividades de arte. Nesse momento nós vamos viajar para culturas de outros países. Hoje vamos sair do Brasil rumo ao México. Lá vamos confeccionar uma caveirinha. Essa caveirinha faz parte de uma das festas populares lá referente ao Dia dos Mortos. O nome dela é Catrina. Aqui está o modelo. Vocês podem fazer o desenho, tá? Não esquecendo que sempre essa parte, aonde estão os pontinhos, é aonde vocês irão precisar cortar. Podemos utilizar o papelão, fazer o desenho, tá? E colar vários papeizinhos, crepom. Posso fazer florzinha e deixar ela bem colorida. Então, essa daqui é a primeira atividade. E agora nós vamos sair daqui e vamos lá para a China. Na China, temos uma atividade para ser realizada, o dragão chinês. Ele caracteriza a força e o poder. Na apostila de vocês, nós temos a sugestão desse desenho, tá? Aonde tem a carinha do dragão e o seu rabinho. Aonde vocês poderão pintar muito bem, pintar muito caprichado, tá? Para virar um dragão super especial. Depois que vocês pintarem o dragão, vocês irão recortar a carinha e vão precisar de um papel. No meu caso, trouxe esse vermelho. Cortem uma tira e aí nós vamos colocar e vamos começar a dobrar para fazer uma sanfoninha. Vamos lá! Quando a sanfoninha ficar pronta, vou precisar colar a cabeça e o rabo do meu dragão. Vou precisar também de dois palitos de churrasco para poder colar. Aqui, depois que vocês colaram a sanfoninha no rosto e na cauda do dragão, precisamos colar o palito de churrasco. No meu caso, vocês podem utilizar turex, cola, fita crepe e para completar, peguem vários pedacinhos de papel crepom e colem para deixar o seu dragão bem colorido. E agora, nós vamos sair da China e vamos para outro país. Nós vamos para a Rússia, um lugar muito interessante. Lá, vamos fazer uma matriósca, que significa mãe, maternidade. Para isso, nós vamos precisar de algumas coisinhas. Primeiro, vamos precisar de uma folha. Pode ser sulfite, pode ser color set, uma folha onde vocês possam fazer um desenho depois. E agora, vamos realizar uma dobradura. Com esse quadrado, a primeira coisa que vocês vão fazer é virar e, ponta com ponta, vamos transformá-lo num triângulo. Terminando isso, uma das pontas vocês vão dobrar até chegar na linha de baixo e vão fazer um vinco. Vão abrir, vão pegar a parte direita e vão, a pontinha, até o vinco que vocês fizeram. Depois, pego a ponta da parte esquerda e faço a mesma coisa. Terminando isso, vou pegar a ponta e vou dobrar. Viro, pego a outra ponta e vou dobrar também. Terminando de fazer isso, vou abrir toda a minha dobradura. Ao abrir, pegue essa parte de cima e vamos dobrá-la para baixo. Terminando isso, fecho novamente, faço a mesma dobradura e pronto. Está pronto o nosso corpinho e nossa cabeça. Essa parte deverá ser colada, porém, apenas no final, porque precisamos desenhar o rostinho e o corpinho da nossa matriósca. Como, por exemplo, esse daqui. Aqui, vou desenhar o rostinho, o bracinho e, no outro, vou desenhar as mãozinhas e o seu corpinho. Pintem bem colorido. E uma coisa que é super importante, vou precisar utilizar vários papéis. Por quê? A primeira sempre vai ser a maior e, aos poucos, eu vou diminuindo dois centímetros, três centímetros de uma para a outra. Por quê? Elas são bonequinhas que precisam ser encaixadas uma dentro da outra, como esse exemplo que eu estou dando para vocês. Vocês vão precisar de quatro bonequinhas de tamanhos diferentes. A menorzinha é a única que vocês vão colar. As próximas ficarão sempre separadinhas. Agora, vamos encaixar uma bonequinha dentro da outra. Vou pegar a primeira e vou encaixar dentro da segunda bonequinha. Terminando isso, pego a terceira e vou encaixar. E, por último, a bonequinha maior. E, assim, temos agora a nossa matriósca. Vamos sair, então, agora da Rússia e vamos conhecer outro país. Vamos visitar a Bolívia. Lá, vamos ter uma atividade super interessante chamada Olho de Deus. O que ela significa? Ela significa vida. Quando um bebê, em todas as famílias, quando ele nasce, os pais automaticamente vão fazendo esse Olho de Deus para pendurar no bercinho da sua criança. E essa criança, quando vai crescendo, quando vira adulto, vai fazer a mesma coisa, passando isso de geração para geração. Vamos precisar do material que vocês provavelmente têm em casa. Preciso de palito de churrasco. E lembre-se, como ele tem ponta, essa sempre ajuda de um adulto. Vou pegar os dois palitos de churrasco, vou pegar uma lã colorida, no caso, tá? Vou pegar esse verde, vou amarrar as duas e, quando vou acertar, dei o nozinho, vou pegar no meio e vou dobrar fazendo uma cruz. Agora, vou começar o meu trabalho. Vou trocar de cor e vou pegar um menorzinho para fazer para vocês, tá? Começando. Peguei, segurem no centro, dê uma laçadinha e passe por cima. Depois, sempre passando por cima. Se não tiver palito de churrasco em casa, procure gravetinhos, galhinhos de árvore e peça para mamãe alguns retalhinhos de lã para vocês fazerem. E no final, vocês terão um lindo olho de Deus que vocês podem pendurar no lugar que vocês mais gostarem. E agora, estamos quase terminando a nossa jornada de hoje, mas falta um lugar muito legal. Vamos sair da Bolívia e vamos direto para um país chamado Holanda. Lá nesse país, tem um símbolo muito especial e foi o que eu mais gostei de fazer também e trazer várias ideias para vocês. Vamos agora profeccionar um moinho de vento. Algumas sugestões para vocês. Utilizei uma receita de tinta, como eu passei para vocês na aula passada. E fiz a minha pintura usando o Urucum. Ficou laranjinha, tá? E essa é uma das sugestões. Utilizar tinta. Caso contrário, se vocês estiverem em casa, podem utilizar também papel para poder colar em volta do rolinho de papel higiênico. Vou pegar agora um círculo para fazer a base, o nosso telhadinho. Nesse momento, eu vou dobrar ao meio e vou cortar um pedacinho como esse daqui. Vou virar, virar e vou achar o tamanho que encaixe em cima do telhadinho. Mas tenho mais uma sugestão para vocês também. Se vocês quiserem e tiverem em casa a caixinha de ovos, vocês podem recortar, pintar e colocar em cima do telhadinho também. Vai ficar uma gracinha. Mais uma outra coisa. Agora, vamos precisar fazer as pás do moinho. Posso utilizar papelão. Cortem duas tiras e utilizem também um quadradinho para fazer o desenho das pazinhas. Essas pazinhas deverão ser coladas em X. E aí, vocês podem enfeitar, colocar alguns detalhezinhos. Vocês podem desenhar ou podem recortar e colar as janelinhas e a porta. E agora, vamos sair lá da Holanda e voltar ao Brasil. Estamos hoje finalizando a nossa aula. Turminha, se cuidem, fiquem em casa, não esqueçam da máscara, lavar bem as mãos e até o nosso próximo encontro.